oi oi, qual é o parque? oi, eu sei que ela é magrinha mas eu estou para ter umas patologas gordas cachepô é uma coisa cachepô É pra olhar, não é pra... Aqui. Quando secar, vai cair. Agora! O avô ganhou! Eu ganhei? É. Vou ganhando. Pedra, papel, tesoura. Pau! O Edu ganhou. Não entendeu. O pai só precisa ver a tesoura. Toma, vai chupar. Pode pegar, vai. Oh, poderosa laranja. Não, faz isso. Tem que ser com a mão. Vira devagar. Pronto. Ah, é pronto. É que nem eu, senhor. Oh, poderosa. Você tem que falar assim. Você tem que ir conversando com ela. Oh, laranja amarela. Por favor, não esteja podre. Por favor, não esteja podre. Que nem o milho. Mas ele não tá verde. Tá boa pra chupar. Pode pegar. Vai lá. Oh, poderosa laranja. Não, faz isso. Com a mão. Tem que ser com a mão. Vira devagar. Pronto. Olha na minha mão. Olha na minha mão. Quando acorda, baixa. Lara, vem aqui. Lara, olha a minha estratégia. Eu caí no chão. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí a outra ideia é pular. Tá. Abaixa mais. Vai, Lê. Vai longe. Vai longe. Vai, Lara. Fica balançando, pula Fica balançando, pula Fica balançando, pula